Finalmente, a lenda chegou. E agora a nossa disposição. Nos Estados Unidos, no ano de 1901, Carl Oscar Handström, um jovem imigrante sueco, engenheiro e construtor de bicicletas de competição, se une ao empresário George Handy. E fundam uma fábrica de pequenas motos de apenas um cilindro. Pouco mais que bicicletas, batizadas de Indian. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Indian tornara-se o maior fabricante de motos do mundo, com uma produção anual em torno de 20 mil unidades. Uma marca que já passou por vários altos e baixos durante sua existência, hoje faz parte do Grupo Polares, juntamente com a Victory e a Bramwell Motorcycles. Uma moto de puro estilo clássico, com muitos cromados. E esse paralama coberto é outra característica da marca. O nome Chief vem do chefe indígena e as franjas nos alforges também remetem às roupas de couro dos nativos norte-americanos da época. A Indian foi a primeira motocicleta a apresentar um motor V-Twin em série. Hoje ela é equipada com este modelo que parece retirado de uma foto antiga. O Thunder Stroke 111, de 1811 centímetros cúbicos, com seis marchas, um motor que esbanja torque com um rodar muito macio, que por ser balanceado, não tem vibrações. E o seu quadro de alumínio é forjado, rígido e leve ao mesmo tempo, responsável direto pela excelente dirigibilidade desta motocicleta. Seu design foi inspirado nos antigos modelos da marca, mas com toda a tecnologia moderna e conforto que merece. Acelerador sem cabo tipo fly-by-wire, escapes com tratamento cerâmico, freios ABS, fiação oculta no guidão, suspensão traseira monoamortecida e lanterna com LEDs. Nuno, essa é uma moto clássica, mas o desempenho dela é antigo? Não, não tem nada a ver com o desempenho antigo. A minha grande surpresa, até como entusiasta pela motocicleta, foi levá-la um pouco mais além e me surpreendeu. Ela acelera muito gostoso, ela vai sempre com potência disponível. A capacidade de frenagem é impressionante, tem freio a disco flutuante, uma coisa que não é comum ver nessa motocicleta. E o chassi de alumínio forjado é algo de extraordinário. A motocicleta te leva a fazer curvas que você não acredita que está fazendo com esse tipo de motocicleta. Tite, quais as suas impressões sobre a moto? Bom, o que eu fiquei bem impressionado é que, apesar de um visual antigo, que ela tem visual clássico, vintage, a tecnologia dela é muito moderna. É um motor que vibra pouco, é bem elástico, confortável de andar e tem um freio que não é normal para a categoria dela. Muito bom. Resumo da ópera. A expectativa da marca é ambiciosa. Que o Brasil se torne o maior mercado para a Índia fora dos Estados Unidos. E nós, apaixonados por máquinas de duas rodas, agradecemos. Música Legenda Adriana Zanotto